Desculpe se eu fiz você chorar Te esqueça, olha, o sol chegou Me abrace, diga-me o meu nome Diga que você me quer Sinto o pulso de todos os tempos Comigo até quando eu não sei Sinto o barato de todos os tempos Comigo até quando eu não sei Mas desculpe, mas eu vou me fechar Não sou perfeito, nem mesmo você Me abrace, diga-me o meu nome Diga que você me quer Sinto o pulso de todos os tempos Comigo até quando eu não sei Sinto o barato de ser ser humano Comigo até quando Até quando Deus quiser Amigo até quando eu não sei